Descanso o fim do dia neste canto Baixando o meu olhar, haja um alto baixo E canta, veja em mim quando te peito E veste ao meu olhar, quando te vejo Se tu ainda não cais as siluetas Do jeito que o bailado faz barilhas E o dia mais feliz quando os poetas Nas sombras, nas gelas, nas esquinas Descresas, coxas e filas da cidade O sol te diz adeus do outro lado E assim como eu, amor da minha cabeça Na cidade vestiu-se em todos os lados E a voz de uma saudade então é boa O sol te diz adeus do outro lado O sol te diz adeus do outro lado O sol te diz adeus do outro lado O sol te diz adeus do outro lado